Posso ouvir, não foi assim? Cadê? A gente quer ouvir, hein? Vamos ver aí. Com seus pés, aroso drama, um pouco me revelou. No sonho ele disse assim, não tenha medo de mim, minhas carnes levou fim, que a morte é uma só vez. Estou aqui com vocês, de quem grande amigo sou, e quem me assassinou. Um dia pago o que fez. Viscicão cara de choro, guardo o meu chapéu de couro, de lembranças é de louro, jacaréu e manelzinho. E a compadre magazinho, diga que fazia pena, se ele viste a minha cena, eu me acabando sozinho. Nesta hora eu me lembrava, de vocês com quem brincava, e dos raboes que eu soltava, nas vaquejadas que eu ia. E porém, gritar não podia, naquela triste profissão, vendo que o meu coração, aquilo não merecia. E que lhe diga, esperito, e que lhe diga, manelzito, que o momento mais aflito, eu terminei de passar. Eu não pensei em me acabar, sem ter defesa de nada, resta só, menta, orçada, pra quem quiser visitar. O inimigo batia, e os outros com zombaria, e eu pobre não podia, daquilo me defender. E vendo o meu sangue descer, eu conheci que estava morto, e pra te dar um conforto, em sonho, eu vim te dizer. E pra um povo que vai e vem, na serra da russa tem, mancha e de sangue também, porque lembram-se eu deixei. As lágrimas que eu derramei, por sinal de despedida, os últimos termos da vida, no cantinho, e me acabei. Ele disse, vai depressa, e canta essa toada e peça, já que ninguém se interessa, não sei o que é que eu tenho. E me ajudando você vem, do trabalho não se zangue, digo os homens que meu sangue é brasileiro também. Meu sangue está em pune, e que Jesus do céu reúne, me assorte um diabo une, que eu não me confio nele. E até meus olhos furaram, e depois que me mataram, e aí meu corpo atiraram, em um abismo profundo. E no lugar tão deste mundo, parecido com a cola, só que o urubu não prova, que ali faz parte do mundo. E tudo quanto eu penso esse acabou naquele dia, também a última agonia, eu passei e tô descansado. Fui grande amigo do gado, com quem pude divertir, e a Deus agora eu vou pedir, a perdoa meus pecados. Vamos aplaudir o cacau. Nesta hora me acordei, da cama me levantei, olhei, sonho, avistei, uma mula que eu dormia. Sobava uma bisa fria, mansa calma nega e fina, sonhando com a grefina, eu fiz essa poesia. Cacau do gado, oh, e tchau! Agora sim, vamos aplaudir o cacau. rapaz você é bom, você é um fazedor de cultura de primeira qualidade do município de Gassi, viu? Obrigado você é muito bom